Tem tanto que trago comigo Foi sempre o meu porto de abrigo E agora nada faz sentido Perdi o meu melhor amigo E se não for demais Peço por sinais Resta uma só palavra Peço por sinais Resta uma só palavra Saudade, saudade Não tem o que eu não posso dizer Não tem o que eu não posso dizer Saudade, saudade